Fala galerinha do YouTube, beleza? TG é o Walker Profit aqui, trouxe mais vídeos. Seguinte pessoal, como vocês podem ver, eu estou aqui em mais uma partidinha da Skywars, né? Porque eu gosto pra caramba desse minigame. E é isso aí pessoal, espero que eu goste desse vídeo. Beleza, vamos dar aquela chada marota aqui pro Fizz, pessoal. E hoje eu acho que eu estou com sorte, né? Meu Deus, o mouse está bugando, beleza? Voltou. E agora, beleza, vamos roxar aqui pro Fizz. E pessoal, acho que hoje a gente está com sorte, hein? Porque eu gosto pra caraca desse mapa aqui, né? Então vamos ver se a gente dá sorte aqui, beleza? Vamos tentar matar esse maluco aqui de boa. Meu Deus do céu, caraca, mano! Mano, não morri, como isso, velho? Caraca, velho, não morri! Meu Deus do céu, galera, o maluco começou a me combar e ele acabou morrendo, velho. Não sei como, mas não morri, galera. Caraca, velho, vou tacar esse aqui em mim, vou meter o pé daqui. Caraca, o maluco quase que me mata aí. Meu Deus do céu. Galera, ele ainda está atrás de mim, duvido que não. Caraca, eles estão atrás de mim, tem dois, velho, atrás de mim. Vou tentar derrubar aquele maluco que mata isso. Meu Deus do céu, tem um maluco aqui. Meu Deus do céu, vou matar ele. Meu Deus do céu, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Caraca, galera, não deu, velho. Caraca, mano, que partida frenética foi essa, velho? Tinha um milhão de maluco atrás de mim, né? Como é que eu ia vencer também? E minha vida também estava lá embaixo. Mas enfim, mano, vamos pra próxima partida. Beleza, galera, eu voltei aqui, né? Como vocês podem ver, na última partida acabou não dando, né? Mas vocês viram que veio um bilhão de caras atrás de mim. Mas enfim, vamos ver se antes aqui a gente ganha. E bom, pessoal, como vocês já devem ter percebido, eu ativei aquela textura que uso sempre, galera, no meu vídeo aqui da Skyros, né? A Stark Pack. E eu coloquei ela junto com aquele mod da textura que modifica o céu, pessoal. Que deixa o céu mais bonito, né? Eu achei que ficou uma combinação legal e tal. Então eu vou gravar algumas partidas com ela, né? Beleza, vamos roxar aqui pro fim já. Quem me conhece já sabe que eu gosto de jogar Skyros rushando pro Fish, né? E é isso, sei lá, velho. Mas apesar que esse servidor aqui do Skyros é mais assim, galera. É mais nesse estilo, assim, de rushar, tá ligado, né? Ele não é muito de você ficar na sua ilha pra você pegar os recursos, os itens e tal, não. Tá, mas enfim, vamos pegar aqui de boa. Meu Deus, o meu monster tá meio bugado, galera. Caraca, eu tô sentindo que ele tá meio travado, sei lá. Sei lá, velho. Ou é a minha mão que tá pesada, eu não sei. Tá, mas enfim, vou tentar acertar esse maluco aqui já. Meu Deus, já pensou que acertou ele no alto, galera? Vai pro Void já, parceiro. Vai pro Void, vai pro Void, vai pro Void, parceiro. Vai pro Void, vai pro Void, vai. Cai, parceiro. Caraca. O maluco não quis cair, mas enfim, pelo menos consegui matar ele do mesmo jeito, né? Beleza, vamos colocar essa calça aqui de boa. Vamos comer uma carninha. E ver se tem coisa aqui nesse baú, né? Poxa, podia ter Enderpool, né, galera? Mas enfim, pelo menos tinha uma calça com Protection 4. Pelo menos a gente já tem duas partes de Protection 4 aqui, né? A gente não morre tão fácil assim. Tá, vamos pegar as coisas desse baú aqui? Beleza, pessoal. O que eu queria eu consegui, né? Enderpool. Ótimo, a gente vem aqui, ó. A gente já tá com isso aqui ali já. Meu Deus, vamos lá, vamos lá. Pegou. Já pensou o Enderpool? O bug não pega? Caraca, velho. Eu ia ficar muito bolado, galera. Mas enfim, vamos pegar essas coisas aqui desse baú também? De boa, beleza. E galera, se eu jogar mal aqui, me perdoe aí, tá? Porque eu não tô tendo muito tempo de jogar Sky Wars. Assim como eu disse no meu outro vídeo, né? Que eu tava apresentando a textura aqui do céu. E é isso, tá? Tá, vou deixar essa porção de speed aqui, que é muito importante, galera. Vou deixar esse bode aqui de água também, caso o maluco taque fogo na gente. Algo do tipo, né? E agora vamos caçar os caras, pessoal. Caraca, a gente tá muito forte, velho. Manos. Pelo amor de Deus, hein? Caraca. Tá, agora eu vou tentar localizar os malucos. Aqui tem uma bússola. Beleza. Vou tacar o Enderpool bem ali, pessoal. Naquele Minifish. Ó, já vem ali, já pega aquele maluco já. Beleza, já mata ele aqui de boa já. Beleza, já vai morrer, parceiro. Vai morrer já. Vai, parceiro. Já vai, parceiro. Vai. Vai pro Void, parceiro. Só aceita. Caraca, velho. Ele ainda morreu antes de cair no Void, galera. Tá, agora eu vou tacar essa porção de regen aqui em mim. De boa. Beleza. Meu Deus, meu mouse tá bugado, galera. Caraca, velho. Eu acho que essa bolinha aqui do mouse tá ficando ruim, velho. Não sei por causa de quê. Mas enfim, vamos tacar esse maluco aqui no Void. Beleza. Meu Deus, é hack? Caraca. Que trouxa, velho. O hack acabou morrendo pra mim. Tá, mas enfim. Vocês viram que o maluco não tomava no Macback, velho. Caraca. Mano, porque toda a partida que eu gravo os Skywars, sempre tem que ter o hack, velho. Na moral, tá dominado essa bosta. Ó o cara lá embaixo, galera. Caraca, ó o cara tentando se salvar, velho. Ué, ele saiu de lá de baixo? Ah, não. Ele morreu, galera. Caraca, mano. Tá, mas enfim. Já veio refil, velho. A gente pode pegar aqui de boa. Pô, pô. Aqui tem uma calça, só que eu não preciso muito de calça, velho. Só que eu acho que eu vou pegar essa espada aqui, porque eu posso combinar e fazer uma espada mais OP, tá ligado? Agora vou despejar os itens que eu não vou precisar agora. Beleza, de boa. Vou pegar essas coisas aqui, essas porções e tals. Ah, vou fazer o seguinte, pessoal. Vou pegar esse aqui, ó. Eu vou tacar XP em mim. Vou colocar a bigorna no chão. Que é pra mim fazer uma espada mais OP ainda do que a minha já tá, né? Tá, beleza. Vamos tacar mais um pouquinho aqui? Eu acho que já é o suficiente. E eu tenho bigorna aqui? Tenho. Boa. Beleza. A gente coloca aqui de boa. A gente vem aqui e coloca essa espada com o Sharp 2. Não, calma aí. Primeiro a gente tem que fazer aqui, ó. É mesmo. Tem que ser Sharp 1 com Sharp 1. Beleza. A gente vem aqui, ó. E fazer uma Sharp... A gente fazer uma Sharp 2. Ué, não dá pra fazer Sharp 3, não? Caraca, velho. Eu acho que não dá, galera. Ah, mano. Ah, beleza. Sharp 3, galera. Eu achei que não dava, velho. Ou eu tava confundindo. Sei lá, mano. Tá, mas enfim. A gente volta pra cá, ó. Beleza. Agora a gente tenta localizar os últimos malucos, galera. Pra gente poder matar eles e ganhar essa partida aqui de boa, né? Ótimo. Cadê os caras, velho? Cadê o cara? Eu acho que ele tá aqui, galera. Caraca, velho. O maluco tá full diamante, galera. Full diamante não. Eu acho que ele tá de P4. Mas mesmo assim eu vou lá tentar buscar ele. Beleza. Vamos vir aqui, ó. De boa. Será que ele tá aqui? Ué, saiu daquele? Caraca, velho. Eu achei que ele tava aqui. Será que ele tem enderpeel e tacou naquela ilha ali? Sei lá, velho. Tá. O localizador tava apontando pra cá. Então eu vou vir pra cá, manos. Beleza. De boa. Será que ele foi pro Fist? Eu acho que ele foi pro Fist, galera. Vou tacar enderpeel ali no Fist? Eu tenho bastante enderpeel, então não vai fazer falta. Tá. Cadê o maluco? Ué, não veio pro Fist, não? Caraca, galera. Achei que o maluco tinha vindo pro Fist. Tá. Mas enfim. Agora eu vou pegar esse enderpeel aqui. Vou tacar ali também. Beleza. A gente chega aqui. A gente já come mais uma maçã pra gente ficar com a nossa vida sempre cheia, né? De boa. Beleza. A gente tá com essa opção aqui de regen na gente. Ótimo. A gente vem aqui, ó. Taca. Agora a gente vai ali e mata ele, galera. Meu Deus, o enderpeel não pegou. Ah, mentira. Manos. Caraca, velho. A bolinha do mouse bugou, galera. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Vou ter que comprar um mouse novo. Já tô vendo. Ah, manos. Caraca, eu não acredito nisso, velho. Manos. Ah, velho. O maior azar da história, velho. Mas, bom, galerinha. Foi isso aí, né? Espero que tenham gostado dessa partida frustrante, pessoal. Infelizmente, eu acabei morrendo aqui por motivos técnicos aqui, né? Esse meu mouse aqui tá meio bugado, pessoal. De vez em quando essa bolinha aqui não funciona, né? Caraca, velho. Eu podia jurar, pessoal. Eu tinha rodado a bolinha do mouse aqui pra pegar o enderpeel. Não foi, velho. Por isso que eu tinha me jogado daquele jeito no VOD. Porque eu achei que o enderpeel ia pegar, né? Caraca. Mas, enfim, galerinha. Foi isso aí, né? Espero que tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o like. Inscrever no canal pra estar me ajudando aqui na divulgação. Não apenas se inscrevam, mas acompanhem vídeos aqui do canal, tá, pessoal? E eu vou tentar comprar o mouse novo o mais rápido possível aqui. Pelo amor de Deus, velho. Eu não quero ficar perdendo partida à toa assim, não. É só isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. E até a próxima. Valeu. Fui! Fui!